Bom dia a todos e todas. Vamos aqui dar continuidade ao nosso curso de mediação familiar. Hoje a gente vai continuar falando de ferramentas. Espero... Vou fechar a minha janela aqui, a minha varanda, que está muito barulho. Espero que a Rejane volte, daqui a pouco ela esteja com a gente. Vou fechar o vídeo para melhorar. Porque ela se atrasou, está com problema com o bebê dela. Eu espero que ela volte, porque nós temos hoje uma atividade bem legal para fazer com vocês. Estávamos nos programando para fazerem dupla. É um teatrinho lindo, vocês vão adorar, de duas irmãs. Mas se ela não vier, vou fazer sozinha, igual ela fez a historinha. E vai dar tudo certo. Então, para a gente começar o nosso dia, é a primeira coisa que eu quero pedir para vocês. E a gente vai fazer nosso check-in da melhor maneira, da melhor e mais elevada maneira, como a gente diz no Teta Healy. e eu quero saber qual é a engrenagem que impulsiona cada um de vocês nesse momento a continuar constante nessa formação aqui. Qual é essa engrenagem que dá esse gás para vocês? E aí eu vou pedir para vocês responderem para mim aqui, para que a gente possa seguir. Eu vou abrir aqui meu chat para poder ver o que vocês estão dizendo. O pessoal já deu boa tarde, né? A Tereza disse que está em outra reunião, ela está ouvindo, mas vamos lá, eu quero ouvir vocês. O que é que impulsiona vocês estarem aqui com a gente de uma forma constante nessa formação? Quero ouvir vocês ou no chat ou falando. Eu vou dizer o que me impulsiona estar aqui dando aula para vocês, tentando dividir um pouquinho. É exatamente ver o entusiasmo de vocês e a vontade e aquela coisa de estar instigado, estar instigado, instigada, que muitas vezes vocês dizem que vão para casa pensar. É isso que me impulsiona cada dia mais. E colaborar com vocês, despertando a vontade de pensar, de refletir. Agora eu quero ouvir vocês. Vamos lá, gente. Quero ouvir. Ou quero ler o chat. O que é que impulsiona vocês? Vamos lá. Ai, já. Eu adoro quando vocês começam a responder. Camila diz que eu gosto de sempre acrescentar o conhecimento. Também o fato de melhorar de alguma forma a vida das pessoas em futuros atendimentos. Lu Sivone também traz o que é que impulsiona nela. Ela diz que é o desejo de aprender mais e de ter mais a possibilidade de atuação. Espero, Lu Sivone, que você possa isso levar para o pessoal daqui do Salvador e isso com muita força. A força que você traz para a gente toda vez que você fala, que você conversa com a gente. Sônia está dizendo buscar aperfeiçoar a atuação profissional, acrescentar conhecimento. Mônica já diz tudo na vida organizada. Conhecimento agregado é muito bom. Então, é isso aí. A gente fica muito feliz quando vocês dividem com a gente o que é que está movendo vocês. Quero ver mais gente, gente. Vamos lá. Vamos lá. Quem mais vai me botar alguma coisa aqui? Qual é a engrenagem que está impressionando vocês aí? Ah, a Ana Clécia diz eu quero aprender tudo, tudo mesmo. Ana, só dividi uma coisa com você? Eu também quero aprender muito. Vocês pensam que é bem eu quero aprender. Eu estou aprendendo todo dia, cada dia que a gente conversa, que a gente faz essa troca e a gente aprende. Isso é maravilhoso, Ana Clécia. Olha, aqui está tudo escuro. Se trovejar e eu sair, já sabe. E eu que estou fechando o vídeo com o Médio Cortá, que já cortou aqui no início falando com ele. Eu até quero fechar e agora não consigo ficar com ele fechado, né? Mas vamos lá. Aqui está com cara de tempestade, viu? Aqui também não está muito amigo, não, viu? Está bem nubladinho aqui na graça. Mas vamos lá. Ninguém mais quer trazer alguma coisa para a gente? A Camila está dizendo que aqui também está começando a chover, né? É o tempo agora, a Bahia está assim, né? Que engraçado. Chegando o verão e muita chuva, né? Muita chuva. E a gente vai vendo, né? Então, vamos levar. E é assim que a gente vai, né? E para isso eu queria aqui trazer para vocês uma frase, levantando o carro, que ele diz que nós, todos nós, temos um papel fundamental na engrenagem do universo humano. Contribuir para que o bem prospere, só assim Deus se tornará real ao resto dos homens. e é assim que a gente imagina essa engrenagem, né? Que a gente possa contribuir, né? É o que nos move. E a gente pode contribuir, seja aqui dividindo com vocês, seja nos atendimentos, seja na realização das mediações, seja levando o que a gente está aprendendo, treinando, né? Para as nossas casas, para as nossas vidas, né? E a gente levar o bem, né? Isso é sempre maravilhoso. E nessa aula de hoje, gente, a gente vai conversar sobre algumas coisas ainda seguindo na linha das ferramentas, ainda na linha dessa coisa prática, né? A gente vai seguir nesse caminho e vamos falar da gestão do conflito, né? Que é tão importante. Como é que a gente vai administrar esse conflito, né? Pensando na sensibilização como ponto de partida, né? Para essa construção desse projeto do futuro, pensando na objetivação e na implementação de um projeto do futuro. E assim, a gente vai começar a construir nossa agenda e entender que numa mediação a gente tem uma agenda o que a gente vai fazer primeiro, o que a gente vai tratar primeiro, o que a gente vai tratar depois e o que a gente quer com essa agenda. Nessa agenda, descobrindo o mundo dessa agenda, a gente vai procurar a informação, vamos organizar essa informação e vamos ver quais são as necessidades de cada membro da família que está ali envolvido naquele conflito. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a sensibilidade de cada um de nós como ponto de partida dessa construção do projeto do futuro. se nós pensarmos em nós mesmos e imaginar que tudo que a gente faz na nossa vida a gente tem que ter um ponto de partida, a gente tem que conhecer de onde a gente sai, para onde a gente vai, a gente vai poder levar para a mediação esse mesmo pensamento. As partes, elas têm que perceber também aonde elas estão e aonde elas vão chegar. e entender que isso é um caminho, gente. É um caminho, sobretudo, para se construir um futuro. Porque na mediação, a mediação é um pouco diferente da conciliação. E uma das diferenças mais instigantes é que na mediação a gente está lidando com situações continuadas. Pais não vão deixar de ser pais. Quando termina uma relação, um casamento, ou um convívio familiar entre duas pessoas, aquele convívio pode ter terminado, mas a relação de pais, ela não vai de paz. E a relação e a vivência disso, ela vai continuar. Então, a gente sempre fala que não só na relação dos casais com os filhos, mas nas relações entre irmãos, nas relações entre tios e sobrinhos e avós e todos os membros da família, um conflito pode existir. Mas a existência do parentesco, do vínculo de família, ele não vai existir. E, sobretudo, quando a gente fala de casais, a gente vai estar diante de uma situação que a conjugalidade termina, mas a parentalidade ela é pra sempre, como os outros vínculos familiares. E as pessoas têm que entender que quando estão diante do conflito, tem que existir um ponto de partida e eles têm que chegar a uma conclusão. E, pra isso, você precisa pensar exatamente nessa construção de futuro. Como é que essas pessoas vão se ver daqui a pouco? Como é que elas estarão em determinado momento? E, sobretudo, como é que elas vão chegar ao final daquele conflito? Muitas vezes a gente imagina, e é muito bonito a gente ver isso, quando a gente termina um procedimento de mediação, e a gente diz para as partes, olha, que bom que vocês chegaram a uma corda aqui. Esperamos que vocês consigam cumprir tudo. mas se precisarem da gente, a gente vai estar aqui esperando vocês. E, muitas vezes, eles voltam. E voltam exatamente por isso, por terem a certeza e a tranquilidade que eles chegaram a um fim naquele momento, mas que eles podem continuar, construir um novo início para um novo procedimento que também chegará a um fim. e é isso que é importante nesse processo, a gente sensibilizar as partes para isso. É muito importante isso, é extremamente importante isso. E a gente vai exatamente ver isso aqui. Para isso, a gente vai refletir. e vamos refletir sobre algumas coisas. Qual é a postura das pessoas que estão diante do conflito? Como realizam os relatos das questões as quais estão enfrentando? E a gente, quando estiver diante de uma situação, a gente vai tentar pensar exatamente nisso. por exemplo, quando a gente viu a situação lá da Branca de Né, da Madrasta, e a gente viu a situação delas, o que a gente tem que observar? Qual é a postura de cada uma? Como é que elas estão ali? Elas são fechadas? Elas são abertas? Elas estão culpando uma a outra? Elas estão sem querer conversar? Elas trazem geralmente essa postura de uma maneira muito clara. Inclusive, através dessa postura inicial, a gente vê qual é a posição delas. Mas essa postura pode mudar e a gente tem que observar toda essa mudança. Qual é a postura daquelas pessoas inicialmente no conflito e qual é a postura dessas pessoas durante o conflito? Quando a gente pensa em como é que as pessoas relatam as coisas, relatam as questões que estão enfrentando, a gente tem que ver qual é o tom desse relato. Como é que elas fazem esse relato? O que é que elas trazem para a gente nesses relatos? Se elas fazem esse relato de forma clara, de forma tranquila, se elas fazem isso de uma forma ininteligível muitas vezes, se elas fazem isso de uma forma confusa, de uma forma passional. E eu quero ver de vocês, e eu quero que vocês digam para a gente, a gente vai, eu quero ouvir vocês, né? dentro da prática de vocês da Defensoria. Eu queria que vocês respondessem essas perguntas aqui, né? E para isso, eu queria que você me desse o controle da sala para poder dividir o pessoal para que eles pudessem, na verdade, trocar essa reflexão. Qual é a postura dos assistidos de vocês? E como é que eles trazem isso, essas informações para vocês? Passou para mim o anfitriato, Ed? Para eu poder dividir o pessoal em salas? Vou liberar vocês, peraí. Então, o amor é o que é o que quando colocar a lista? Eu vou sair da outra... Eu estou na sala com o celular também. Então, vamos lá. Eu já abri as salas. Eu vou dar três minutinhos para vocês conversarem. Tem que ser bem rápido. Não apareceu para mim, não. Está indo agora? Estamos engraçando, gente, pelo amor de Deus. Está muito devagar. Vamos entrando nas salas. A maioria das salas só estão com duas pessoas. Vamos lá. Não é possível que vocês não vão entrar nas salas. Quero essas salas bombando para vocês me contarem como é que vocês, na verdade, veem essa questão aí E aí, gente, vamos dividir comigo como é que foi? Já está todo mundo aqui. Eu quero ouvir vocês. Como é que vocês veem os assistidos de vocês? Como é que eles trazem para vocês essa questão aí? Essas questões que a gente pediu para que vocês pensassem? E assim, eu quero muito ouvir vocês. Eu e Mônica estávamos conversando que nós achamos que os assistidos chegam bastante agressivos, arrogantes, por conta de mágoa, de ressentimento, e acaba despejando isso na gente. E até comentei com ela que esse ano, não sei se acontece com quem trabalha com a questão de atendimento, de tentar mediações, que esse ano, assim, de 60 pessoas, duas apenas estão querendo sessão de mediação, conciliação, a maioria não estão querendo. Então, assim, parece que a pandemia deixa as pessoas com tanta raiva com as outras que nem conciliar querem mais. quando a gente propõe, pergunta, não querem, não aceitam. Não, não, cara, não, pode entrar com a ação, o juiz, aí fala no juiz, ninguém quer. Parece todo mundo amargo. E talvez até seja muito importante o que a gente vai conversar hoje, né? E a gente vai falar um pouquinho da ferramenta que é a ferramenta da prospecção, talvez seja uma ferramenta até interessante para vocês utilizarem nesse momento aí com as partes que chegam dessa forma, mais amargas, mais sem querer buscar, né? E eu espero, assim, que a gente possa trabalhar essa ferramenta da prospecção, né? Não só durante o procedimento de mediação, mas também para fazer com que as pessoas reflitam sobre onde elas estão e onde elas querem estar. E isso é muito importante, né? quem mais gostaria de dividir? Muito obrigada, né? Pela sua partilha, né? Muito importante o que você trouxe aí. Esse momento da pandemia é uma coisa, as pessoas perderam um pouco a paciência e perderam a prática do convívio social também. E a questão também de estar só, de não estar convivendo, e tantos problemas fazem com que as pessoas se tornem mais fechadas a tudo, né? Mas cumprimos também, compreendem o outro, né? Ô, Ana. Ana? Oi. É Débora. Oi, Débora. Antes de você chamar o grupo que seja, eu entrei com Camila já falando, porque quando voltou o grupo, ela já estava falando. Mas o finzinho da fala de Camila pode ser que as pessoas estão, por conta da pandemia, saturadas e tudo mais, mas eu acho também que muitos, vamos falar com relação de casais, acredito que alguns foram obrigados a estar convivendo mais, né? Não tinha aquela fuga de sair para o trabalho, de sair para o baba, de sair com os amigos. Então, essa obrigatoriedade de estarem juntos fez com que na cabeça de cada um fosse um teste. Não, deixa eu ver nessa situação, vamos fazer pelas circunstâncias essa convivência, vamos tentar. Então, quando procurou a defensoria, já foi, ó, não tem mais jeito, não. Nem no caos a gente conseguiu se suportar. Então, acho que também tem essa essa vertente. É importante que você trouxe, mas você sabia que teve casais com quem eu conversei, e assim, achei muito interessante, que também observaram o outro lado, observaram assim, gente, parecia que a gente estava se casando agora, que a gente estava conhecendo, se conhecendo de novo. E até o encanto surgiu. Engraçado, bonito a gente ouvir isso, né? Ou seja, as pessoas que oportunizaram. Ana, eu estou nessa turma aí, viu? De casais que fortaleceram o relacionamento na pandemia, graças a Deus. Eu conheci casais assim, eu me separei na pandemia. Eu engrossei os números daqueles que se separaram na pandemia, mas eu tive casais, eu tive encontro com casais que trouxeram a outra realidade de terem se reconhecido, né? Eu achei muito bonito ouvir isso de um casal. E aí o outro disse, eu tinha vergonha de dizer isso, porque as pessoas só falam que os casais estão se separando, mas não perceberam como a gente passou a se conhecer melhor, né? Então, a gente vê de tudo, então a gente não deve também ficar tão triste, tão amargo, né? Ou tão decepcionado com essa coisa, né? Pensar também no lado bom, no lado bonito, né? Mas vamos ouvir como é que vocês ouviram os assistidos de vocês, que é muito importante para a gente sair daqui ouvindo isso, sabendo disso. Vamos lá? Quem mais queria partir? Não, se escreve para mim, é melhor eu escrever. Então escreva no chat, no chat, literalmente. Ana? Oi, tá me ouvindo? Boa tarde, gente, a todos e a todas. Como é que você já trabalhou? Eu vou te conviver para o digitando melhor da gente. Você pode digitar? Ana? Oi, oi. Oi, você já trabalhou as metáforas, já pulou essa parte? As emoções? Não, estamos aqui, não refleti ainda, no iniciozinho ainda. É porque não é esse ainda não, seria o outro, da continuação da aula passada. A gente achou que já tinha acabado a aula passada. Não, faltou falar das metáforas e das emoções. Dessa reflexão. Finaliza esse e a gente volta para lá. Você está com o computador aí? Estou, sim. Palavra aí para mim. Você tira para mim esse, por favor? Vamos só terminar de ver o pessoal falando aqui, tá? Pronto. Vamos lá, gente. É, Janine, eu ainda perguntei, gente, a gente acabou mesmo, a gente não acabou mesmo, a Ed também achou que tinha acabado, viu? E a gente ficou... Acabado, foi. Ficou, a gente terminou nas perguntas. A gente finalizou, lembram que a gente finalizou fazendo aquela rodada das perguntas. As perguntas, tá? Vamos lá, vamos ouvir o pessoal. Quem quer compartilhar mais? Como é que os assistidos chegam para vocês? A Clécia quer. Vamos lá, Clécia. Eu? Oi, só que você, o que você quer? Quem quer, quem quer, Débora. Nós já ouvimos um grupo, temos mais quatro grupos aí para falar. Vamos lá? Nós, nós comentamos o seguinte, que as pessoas, quando chegam lá na defensoria, elas chegam, é um misto de sentimentos, né? Elas chegam esperançosas, algumas muito irritadas, como Camila falou, né? Parece que a pandemia só foi a gota d'água para acabar o relacionamento e alguns acabam de forma muito triste, né? acabam inimigos, mas alguns chegam na expectativa de que o problema vai ser resolvido ali de forma mais rápida, até porque já passaram por outros órgãos e não receberam o mesmo acolhimento que recebem na defensoria, né? Eu fico muito feliz que eu percebo, pelo menos é o que parece, que a defensoria, em geral, todos os servidores dão o mesmo tratamento que o assistido deve receber, que a gente não está fazendo nenhum favor, né? Nós temos a obrigação de tratá-los bem. Então, assim, talvez por essa forma de chegarem, serem bem recepcionados, e a gente ter essa escuta dirigida. E, enfim, complementa aí, Débora. Não sei que falam mais do que eu. Então, vamos lá, complementa aí. E como é que eles fazem os relatos, né? Também, é muito importante a gente ouvir. Uma das coisas que a gente conversou, Clécia colocou que ela parece que muitas vezes quando está atendendo, as pessoas se emocionam e desabafam. E isso acontece, eu acredito, por ser a última porta. Muitas vezes, eles já passaram por vários serviços, e aí eu estou falando como assistente social, eles já passaram por vários serviços, e não estou falando só de mediação, e quando chegam na defensoria pública, é a última porta, é a última esperança de uma solução. então muitas vezes eles se permitem emocionar por serem acolhidos. E nós sempre dizemos aqui que para trabalhar na defensoria pública tem que ter perfil. Então, Clécia colocou essa situação que todos atendem bem, acolhem, e quem não sabe fazer isso não consegue trabalhar na defensoria pública. isso é muito legal que você trouxe. Gratidão pela partilha. Débora disse assim que eles se oportunizaram, e Camila disse que é muito bonito escutar que tiveram pessoas que se aproximaram. Débora disse, é verdade, Mila. Lucivone, no chat, diz o seguinte, as pessoas geralmente chegam com muito ressentimento. Isso é normal, Lucivone, para a gente também, no observatório, também no Sejus, que elas chegam geralmente com muito ressentimento. E Camila diz, com ânimos aflorados, com muita mágoa. Deraldo já partia com a gente uma outra coisa. Achei interessante sua colocação, pois como realizei o isolamento social no sítio, pude aproveitar para estreitar ainda mais relacionamentos com minha esposa. Que bom, Deraldo. Isso é muito legal. Aí Sônia diz, verdade, os assistidos chegam à DPE como se fosse a última e a única alternativa para a resolução dos problemas. E é engraçado, a gente, na verdade, perceber isso. Sabe por quê, Sônia? Einstein tem uma frase que eu acho muito interessante, sabe? Ele diz que a mente que se move, ela abre uma nova ideia, jamais volta ao seu tamanho original. Significa isso, quando ele começa a se abrir para uma nova possibilidade, ela deixa o mundo pequeno da dificuldade da resolução. e ele começa seja a infromediação, que é o melhor caminho nesse caso, que é o homem que a gente está trabalhando, ele vai se abrir para um mundo muito melhor. Então, eu sempre lembro muito dessa frase de Einstein, eu acho muito tentador a ideia da gente pensar que quando a gente se abre para alguma coisa, não tem mais volta. E a Anaclésia está brincando aqui, diz que só faltou um sítio para ela, viu, Deraldo? Vamos lá, vamos ouvir os outros grupos. Quem quer falar agora para o outro grupo? Já foi o grupo de Anaclésia. Ó, tem o grupo da Érica, da Jéssica, sem falar ainda, né? Tem o grupo do pessoal aqui ainda da Tereza, que não falou. Vamos lá, vamos, quero ouvir. ou coloca no chat. Não vou sair daqui sem ouvir todo mundo. Como é que chega aí os assistidos de vocês e como é que eles fazem esses relatos? vamos lá, gente, cadê vocês? que silêncio. É, nem no chat ninguém fala nada. Vocês não conversaram nos grupos, não? Estavam lá passeando quietinho, todo mundo, foi? Eu vi, Lucimônica, você falou, o seu grupo já foi, né? O seu e o da Anaclésia. Eu também, o meu de Débora. O de Débora também falou que é o de Anaclésia, agora falta o de Érica, Maiana e Mônica, né? Falta o de Camila, da outra, Mônica Gomes, né? E da Lorena. Eu falei já. Ai, meu Deus, é que eu troco as Mônicas. Mônica Gomes está com Camila. É, Camila. Falta o de Anaclésia, a Lucimônica já falou. Então, só falta o grupo de Érica, Maiana e Mônica Carneiro. Cadê vocês? Oi, gente, boa tarde. Então, eu conversei com a Érica, mas, assim, nós duas somos da residência jurídica, nenhuma das duas da área de família. Nós não atendemos assistidos. E aí, acaba que a gente só pode imaginar como que os assistidos chegam para a mediação. E, a partir do relato de vocês mesmo. Mas, é isso, não temos essa experiência prática. que mais é bom que vocês já viram como é que estão, ou eles ouviram do pessoal que está no atendimento, como é que essas pessoas chegam, né? Sim, sim, com certeza. É legal para a gente poder ter ideia para quando essas pessoas vão para a mediação, né? Porque elas estão ali no afã, no esperar, né? De muita coisa e é muito importante a gente acolher, né? Rê, você já conseguiu pegar a apresentação, Rê? Oi, amor. A gente pode continuar nessa linha de raciocínio que você já iniciou, Ana. E aí, antes da gente entrar na ferramenta de enfoque prospectivo, a gente vem e fala das outras duas para não quebrar o raciocínio, tá? Então, pronto. Vamos lá, melhor. Então, assim, quando a gente fala, né? E, assim, a gente quer trazer isso para vocês. quando a gente está lá, né? As pessoas contando e trazendo para a gente história delas, né? Contando o que está acontecendo com elas, o que está acontecendo na vida delas, a gente tem que lembrar que a contação de uma história, né? Como é que ela acontece? Será que a contação de história, ela é linear? Será que elas querem resolver logo? Será que eles vão e vêm? Será que eles repetem a história? Como é que é essa contação, né? Das partes? O que é que acontece? Né? E a gente fica com a pergunta, se é tudo tão confuso e fora do lugar, o que é que nós, mediadores e mediadoras, vamos precisar fazer para que isso dê certo? Se eles chegam tão nervosos, se eles chegam contando as coisas muitas vezes, né? Sem saber contar ou trazendo ressentimento, alguns querendo resolver logo e nesse afã de achar que é a última solução, né? O último biscoito da caixinha, né? Então, como é que a gente vai poder fazer isso? Se tudo é tão difícil, tudo é tão confuso, como é que a gente vai conseguir andar isso? E aí a gente vai trazer uma coisa para vocês. A gente vai tentar exercitar a cada dia mais e mais a sensibilidade. não só a sensibilidade daquelas partes que estão ali, mas, consequentemente, a nossa também. E a sensibilidade é algo muito importante, gente, é extremamente importante, né? Para Bagano, ele diz que o seguinte, o sensível é o que pode ser percebido pelos sentidos e a sensibilidade está na esfera das operações sensíveis no mundo. Revela a capacidade de receber sensações, e de reagir aos estímulos, de participar das emoções alheias e de simpatizar. Lembrando que simpatizar é diferente de empatizar. Fabier, ele fala de sensibilidade como um estado que dá sentido a todos os sentidos, compreendendo o sentido como o universo dos significados existencialmente encarnados e não susceptível de uma explicação, mas somente uma compreensão multireferencial e interdisciplinar a partir de uma implicação pessoal. Ou seja, ser sensível pode ser muito mais do que perceber apenas pelos sentidos, pelo olfato, pela audição, pelo toque. Ele está muito mais nas experiências da gente e naquilo e naquilo que a gente sente, que a gente percebe, que vai dar sentido a tudo aquilo que a gente pode imaginar, pode sentir enquanto expressão dos nossos cinco sentidos. Ele vai muito mais além. é a nossa capacidade de perceber de uma forma mais fina, de uma forma mais refinada e perceber muito mais, perceber as emoções, perceber as angústias, as tristezas, os ressentimentos, perceber o momento certo da gente poder acolher, perceber o momento certo da gente fazer silêncio, perceber o momento certo de ser um pouco mais firme, perceber o momento certo de usar a ferramenta correta. E essa sensibilidade é muito importante para nós, mediadores, mas a gente também termina despertando o sensível naquelas partes, porque a partir do momento em que a gente também percebe que estão sendo ouvidos, e não só estão sendo ouvidos, mas que eles estão aprendendo a se ouvir, isso também mexe com a sensibilidade das partes, e muitas vezes eles nunca se ouviram falar, eles nunca perceberam a forma de falar, não é, Rejane? Exatamente, Ana, eu sempre falo em todos os espaços que eu estou que a sensibilidade é uma chave poderosa nas nossas vidas, ser sensível às nossas necessidades e às necessidades do outro, e a gente já tem um desafio maior enquanto mediador e mediadora, que é colocar as partes nesse sentir também a sensibilidade, porque ali quando eu cheguei vocês estavam relatando aí da dificuldade das partes de irem para uma mediação, né, em razão da convivência que está mais próxima, e aí a convivência gera conflito, e os conflitos eles ficam mais exacerbados, ficam mais respeitosos, porque a convivência ela gera isso se você não souber administrar aquelas relações, então nosso desafio enquanto mediadores e mediadoras é reconhecer a nossa sensibilidade, olha só, reconhecer a sensibilidade do outro e ensinar aquelas partes a reconhecer a sensibilidade um do outro, e aí a gente tem que pensar em estratégias para conseguir administrar essa situação, e aí exercitando a sensibilidade a gente vai ser capaz de captar as emoções para mediar, porque a sensibilidade ela permeia as emoções, permeia os sentimentos, ela vai permitir que a gente perceba a forma de ser e fazer mediante os conflitos que surgem no cotidiano. Se nós fossemos mais sensíveis com relação às situações que nos são apresentadas e se as pessoas percebessem, elas teriam mais clareza de como resolver aquilo, e iriam perceber que o outro é um ser humano que também erra, e se eu não conseguir consertar o erro daquela pessoa, porque não é minha obrigação tentar consertar o erro daquela pessoa, é eu entender o meu processo e me afastar daquela situação para não adoecer. Então, esse processo da sensibilidade é muito importante. Hensen, ele fala para a gente que a sintonia que se precisa é estar conectado aos sentimentos que movem o movimento humano para entender a validade do momento e para que possamos provocar possíveis direções para a melhor forma de resolver os problemas enfrentados, porque todos perdem nas relações de conflitos, não há uma única verdade, há um acordo para ambas as verdades, que é um outro mito que a gente tem nas nossas relações, é achar que nós somos detentores da verdade, única e absoluta, e que o outro não. Por isso que eu sempre falo, quando vocês forem iniciar um procedimento de mediação, uma escuta para a mediação, lembre aquelas duas pessoas que a história é contada de forma colaborativa, conjunta. o conflito que eles estão vivenciando é em razão de uma experiência que eles tiveram, de verdades que eles vivenciaram e que eles precisam pensar naquilo. E o que é verdade para mim, às vezes não é verdade para a Ana, não é para a Camila, não é para a Débora, não é para a Mônica. Então, a gente precisa trazer essa sensibilidade, sabe? E é um exercício, tanto é que não existe uma dinâmica específica para tratar de sensibilidade. Olha que coisa interessante, porque tudo que a gente está trabalhando aqui nos conduz a nos preparar para ser sensíveis. Sensíveis no momento em que as partes podem ou não negociar, sensíveis para perceber se as partes querem ou não se comunicar, sensíveis para perceber se aquele procedimento que eles estão ali é o mais adequado para aquela situação. E aí, apresentar também os instrumentos por meio de todas as que a gente vai conversando aqui, resumo, parafraseamento, enfoque perspectivo, a gente vai ajudando as partes também a se conectar com a sensibilidade que todo ser humano tem, ainda que às vezes estejam já desgastadas, corrompidas, por tanta coisa que a gente vive no nosso dia a dia, que a gente acaba sendo insensível à dor do outro, insensível até à felicidade do outro, insensível aos processos que o outro enfrenta e até aos nossos próprios processos. Então, é nesse sentido aí que a gente precisa caminhar, tá? Vou colocar outra para a gente conversar agora sobre metáfora e voltar um pouquinho também para falar sobre emoções, que é um ponto importante, a gente volta para lá. Ana, você tira para mim, por favor? E assim, é importante a gente falar isso, e acho que até foi legal a gente trazer isso, para que vocês possam perceber que dentro desse âmbito da sensibilidade, gente, é muito importante a gente perceber as emoções, compreender as emoções, né? Compreender os sentimentos, entender diante de qual sentimento, de qual emoção a gente está. Vamos lá, vamos deixar a Rejane fazer, e a gente que a gente achava que já tinha concluído, tá vendo eu e Ed e mais outros colegas achavam, gente, olha que a gente tinha certeza que já tinha concluído, viu, Rejane? Eu ainda abri a lâmina 12. Foi, com certeza. É porque é tanta coisa também que a gente fala na aula que a gente cria, né, que já concluímos, mas são pontos que dá para a gente trabalhar, acontece, acontece nas melhores famílias. Vocês estão conseguindo visualizar? Está aparecendo já? Está, está sim. Então, a gente vai falar sobre metáforas, essa ideia que é poética, que é retórica, mas que traz, assim, algumas inquietações no mundo da mediação. Existem correntes que apoiam o uso da metáfora enquanto ferramenta e existem correntes que acham perigosa o uso da metáfora enquanto ferramenta, tá? E aí, para um primeiro exame, a gente precisa pensar que ela tem uma origem etimológica grega e ela foi definida inicialmente por Aristóteles, né, como algo que é transferir o nome de uma coisa para a outra. É você, em vez de falar especificamente sobre aquilo, é você dar um outro sentido que às vezes fica mais claro para outra pessoa. Às vezes, é ouvir determinada história sendo representada por outras formas, tá? Que às vezes o próprio sentido, ele deixa inquietações ou não traz muita clareza, tá? Então, é saber como expressar de forma diferente em uma linguagem que seja uma linguagem mais poética, mais retórica, tá? E aí, tem essa figura de linguagem que é utilizada por algumas pessoas. E a gente tem aqui, para a gente lembrar de forma prática, o que é essa figura de linguagem metáfora, a gente tem essa tirinha aqui. Fala uma coisa romântica, né? Meu amor é uma caravana Não está aparecendo a tirinha. Não está aparecendo? Apareceu? Não. Não, não conseguiu. Vai não exibir embaixo na tacinha. Espera aí, eu vou passar a forma de exibição diferente. Tem uma setinha aqui, né? E agora, apareceu? Apareceu. Agora apareceu. Pronto. Fala uma coisa romântica, meu amor é caravana de rosas vagando no deserto, inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Então, observe, o que é que a gente pode pensar do que foi trazido aqui? O que é que ele está declarando para outra pessoa? O que é que vocês compreendem? Eu gostaria de sentir duas pessoas para trazerem pontos de vista distintos sobre o que está sendo abordado aqui. Quem consegue trazer para mim? Desce a falar do meio. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. O que você acha que está querendo expressar? Ratolina ou está querendo expressar para Ratolina? Ninguém? Cadê os românticos da sala? Eles estão quietinhos assim mesmo hoje, é Ana? Não. Hoje está o mundo quieto. eu acho que é a tempestade. Está todo mundo quieto, tímido, cansados. Pronto, eu vou falar. Eu vou falar. Não, não. Vamos, então. Fale primeiro, depois eu vou falar. Ah, não, Milo. Estou com medo da trovoada do relâmpago. Eu ia falar. Meu amor, cara, assim, eu acho que ele está querendo dizer que ama muito o que é uma caravana cheia de rosas, né? E vagando num deserto e na fábrica de paixão que ele não sabe nem... É uma coisa tão grande que ele não sabe nem explicar o que é. Obrigada, Camila. Ó, romântica. Débora? Eu já vi diferente. Que ela tem muito amor para dar, ela ou ele, ele, né? Que o mais clarinho é o menino, é o rapaz. Então, ele tem muito amor para dar, né? Uma caravana cheia de rosas para dar num deserto que ela não corresponde à paixão dele com ela. Num deserto... Eu fui procurar o que era inefável, mas eu não assimilei o que é. Então, a interpretação é que ele não... Que ela não corresponde a esse tanto dessa caravana de rosas que ele dá para ela. Não é correspondido da mesma altura. Inefável é algo que não se pode nomear ou descrever. Algo assim que é tão assim indescritível que eu não consigo dar palavras. Aí a gente chama de inefável. E aí, gente? É fácil falar através de metáforas? Ó, Maiana fala assim, é um amor não correspondido. Vocês compreendem qual é o nosso desafio quando a gente trabalha com metáfora? Eu que não queria ouvir isso. É interessante o que a Janine falou também, que tem correntes que usar a metáfora na mediação pode ser bom, mas tem correntes que dizem que usar a metáfora na mediação pode não ser legal, porque muitas vezes as pessoas não compreendem as metáforas. então, para a gente poder usar uma metáfora e a gente volta com essa nossa sensibilidade, nós temos que usar a nossa sensibilidade para perceber se aquelas pessoas que estão ali terão condições de perceber aquela metáfora. Então, isso é muito importante de a gente também olhar, porque trazer uma metáfora para uma mediação, ela pode encontrar um lugar vazio e não ser acolhida ou ser mal acolhida. Mas vamos lá, vamos seguir, Rejane. E vamos pensar duas situações aqui, vamos refletir, do diante do que foi apresentado, quais são os cuidados que a gente deve ter com o uso de metáforas na mediação de conflitos? Vamos escrever aí, vamos falar o que vocês acham que a gente deve cuidar? Ou você acha que a gente não precisa, não deve falar através de metáfora? Ah, mas eu acho que sim, eu consigo até vislumbrar a situação em que eu posso empregar a metáfora. Como é que vocês fariam isso? E aí, por que a metáfora normalmente é uma figura de linguagem que ela tem muitas palavras que são mais complexas, que não são tão próximas? Por isso que ela tem uma vertente bem poética, porque ela também tem uma liberdade de você trazer essas informações. Tem gente, não é, Rejane, que consegue, só consegue perceber por uma metáfora as coisas. Isso. Você tem os dois extremos. tem gente que não é sensível e tem gente que você só consegue, olha, imagina isso, 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 aí você traz uma metáfora para ela para ela poder entender. E assim, é uma coisa muito difícil, porque a gente tem que saber com quem a gente está falando, mas vamos ouvir qual é a perceptiva de vocês. E aí, uma segunda coisa para vocês já irem refletindo é, e quando os mediandos trazem muitas informações através de metáforas, eles nem percebem isso? quando eles falam assim, ah, a situação da gente é igual a geladeira lá de casa, só vir vazia. Vocês entendem? Ah, é, conversar com ela, com essa pessoa, é igual conversar com burro. Conversar com a porta, que eu ouvi falar. Conversar com a porta, né? É porta ou porca que o pessoal fala porta, né? Conversar com a porta. Porta, porta. Nós temos um vocabulário muito cheio de linguagem, de metáfora. O que é que a gente faz? A gente tem duas situações aí para a gente examinar. Quando a gente precisa trazer isso para a mediação, porque como o Ana bem colocou, a questão da sensibilidade, vai ter situações em que eu vou precisar até desenhar para as partes, que eu vou ter que realmente trazer algumas outras formas de atuação, até a metáfora, para esclarecer melhor, para que a compreensão seja clara. e aí que circunstâncias eu poderia fazer isso? E a segunda é, se as partes têm uma linguagem muito carregada de metáfora, o que é que eu faço enquanto mediadora numa situação como essa? Então, pense aí, vou dar uns três minutinhos, é individual, a gente não vai para grupo, pense aí uns dois minutinhos e escrevam no chat ou abram essas duas questões aí que a gente está apresentando. Vou marcar aqui os dois minutos. Eu estou com o vídeo desligado porque está falhando o meu áudio, viu? Certo. Coisas de internet. Eu ia acabar você não achar que eu erro muito, né? Hoje é para fazer algo. Eu imagino alguma coisa. Deixa eu olhar aqui o chat se tem alguém falando. Não. Deraldo já trouxe uma fala aqui, ó. Deixa eu voltar. Deixa eu só potear aqui para ficar mais fácil a compreensão da gente. Olha aqui, ó. Jéssica trouxe, né? Entendi que a forma que ele está demonstrando o amor não é tão clara e objetiva. Olha o perigo para a gente na mediação. A Débora fala eu acho que ele tem muito amor mas não se comunicar de forma clara. A Camila acha que na mediação tem que ter uma linguagem mais simples e clara. Jéssica concordou. A Sônia fala creio que não que eu não consigo traduzir. ele mesmo não compreende na totalidade o que expressou. Que ainda tem isso muito bem pensado e trazido é que lembrado por Sônia. Tem pessoas que usam a metáfora na sua fala mas nem ela compreende o que ela está trazendo. E faz isso às vezes realmente para dificultar a comunicação. Então é uma coisa a gente pensar. Lucifone fala inclusive tem transtornos que não entendem metáforas. Ó, exatamente. A Mayana fala usar uma metáfora simples e clara e avaliar se as partes terão condições de entender. Bacana. A gente fala de confirmar com as partes se elas compreenderam. E outra em mediação a gente pode sinalizar eu vou trazer aqui então uma forma de metáfora. E a dependência de quem esteja na frente de vocês vocês vão ter que explicar o que é uma metáfora. Que é uma figura de linguagem que nos permite pegar coisas do cotidiano para esclarecer pontos que estão sendo ali conversados naquele momento. E aí você trazer essa interpretação para aquelas pessoas. A Lucifone fala assim quem tem déficit cognitivo tem dificuldade de entender o que é uma metáfora. E a Camila falou nunca pensou por esse lado. Débora falou você precisa ter um bom senso para usar a metáfora nem sempre dá certo. Tereza falou porque nem todos sabem usar a metáfora exatamente. Teria que ter um curso específico de metáfora para aplicar na mediação. Eu acredito que possa ser usado eu sou da linha que pode mas a gente tem que ter sensibilidade de conhecer bem até porque existem vários tipos de metáfora e formas de empregá-las. Deraldo falou assim usar a metáfora em português cujas palavras têm vários significados é muito perigoso pois elas podem ser mal interpretadas ou compreendidas pois muitas vezes as metáforas utilizadas são extraídas tanto da literatura quanto da filosofia. Conhecimento alheio os assistidos até pensoria. Perfeita a colocação Deraldo. Muito bem aqui pontuado. Jéssica fala uma coisa é o que se diz outra coisa é o que se interpreta devemos ter cuidado mesmo. Perfeito. Por quê? Imagine a nossa linguagem do dia a dia a linguagem do senso comum a linguagem familiar às vezes já não é compreendida a gente ainda vai inserir nesse movimento a metáfora e se for inserir essa metáfora será que eu estou preparado para explicar e se o outro traz uma metáfora como é que eu faço para abordar ele ou ela para trazer uma explicação sobre aquele argumento que ele está ali colocando. Olha quantas coisas a gente precisa pensar porque isso pode e acontece. Eu já peguei fiz muitas mediações em que tinham pessoas que usavam metáforas e teve mediações em que eu precisei trazer correlacionar as situações do dia a dia com aquela situação que estava sendo apresentada. e falar que ainda tem muitas pessoas que estão tão nervosas que elas compreendem errado aquilo dali. Isso. que é o método cognitivo não. O estado emocional das pessoas pode levar as pessoas para compreenderem tudo errado. Tudo errado. E atrasarem erroneamente. É um perigo. Perigo. Aí, Lucie e Ivone, Sônia falou que a internet está instável e Camila falou também que estava instável que ela caiu e voltou. Seja bem-vinda novamente. E Lucie e Ivone falou que acredita que devemos averiguar se a outra parte lhe deu a metáfora. Perfeito. Esse é o melhor caminho. Verificar, confirmar se a outra parte compreendeu o que foi dito pelo outro. E isso não é só em metáfora. É em todo o processo da mediação. Porque quanto mais clara a mediação for, quanto mais clara a comunicação, melhor será para as partes quando elas entram no processo negocial. No processo de identificar as melhores alternativas e as piores alternativas. Certo? Bacana, gente. Querem falar mais alguma coisa sobre esse ponto? Ou a gente pode avançar? A gente, o problema vai ser resolvido. Alan, tem o áudio ligado, eu não consigo ver quem é. Alan falou assim, pessoas em estado depressivo possuem a tendência a interpretar as coisas de forma negativa ou destrutiva, mesmo que a fala esteja clara de forma positiva. Ainda tem essa situação, tá? Que a gente até precisa pensar, quando a gente vai falar de emoções, a gente vai começar, vai puxar esse ponto. Será que todo mundo tem capacidade cognitiva, capacidade emocional, capacidade racional de estar dentro de uma mediação? E se elas não estão, o que é que eu faço? Daqui a pouco a gente vai responder essa pergunta, já aproveitando o gancho aqui de Alan. Passou aí, Ana? Você pode me dizer? Vê? Passou? Não, não passou, não. Continua, fica no mesmo lugar. Passa a próxima, tente passar de novo. Agora foi para a lâmina da... Eu vou para a anterior. Mude a forma, mude a forma de expor. isso. Foi agora? Ainda não. Saia, saia e volte. Eu não sei qual é o problema dele comigo. Vou ter que reenstalar esse zoom. Ele não vai com a minha cara, não. Mas de qualquer sorte, Ana, eu vou passar para você aí pelo zap um link que a gente vai falar sobre as emoções. E aí a gente vai assistir um podcast. Vou passar para você que é mais fácil pelo zap para você estar colocando aí pelo seu. Já é no ponto, mas ele terminou não chegando nele, né? Foi. Não sei se eu tenho ele e o link aqui fácil. Mas mande para mim. Estou mandando agora, só estou abrindo aqui. E aí, vocês querem falar mais alguma coisa da metáfora? Como é que chega para vocês? se vocês conseguiriam aplicar? Se seria fácil para vocês contornar a situação dos mediandos e quando eles estiverem trazendo a metáfora? Como é que chega isso para vocês? Ou nunca passou pela minha cabeça, como já foi dito aqui, nem passou por minha cabeça a utilização de metáfora? Quero correr longe dela. naqueles dois ratinhos, a outra parte pediu para que explicasse, né? E aí ele falou que você está querendo demais. E aí, se é numa mediação, o mediador tem que também entender, né? É o que todo mundo já falou aqui, só ratificando, que todo mundo precisa entender não só, porque fica parecendo que aquele ratinho, ele decorou aquela frase. Acho que aquele ratinho decorou a frase, então ele não sabia explicar. E isso acontece muito. As pessoas reproduzem o que escutam ou o que leem, mas não sabem de fato o que aquilo quer dizer, né? Olha que coisa legal que, mano, eu já mandei para você, tá? Ó, Débora trouxe uma coisa interessante para a gente pensar. Tem muitas pessoas que vão para procedimento de mediação já com o roteiro pronto. Não sei se vocês já tiveram essa sensação ou se já se depararam com uma situação como essa de pessoas que vão para o procedimento de mediação com o roteiro pronto e aí às vezes chega uma circunstância que não está programado e perde perde completamente a linha de pensamento, se irrita, fica agressivo porque foge daquele roteiro. É do script. Exato. Exatamente. Porque a mediação ela convida a gente a ser verdadeiro. Convida a gente a pensar no que a gente está trazendo a lei. Eu não posso ir para cá para aí porque eu tenho que sair de novo. Aí eu já estou preparado na frente da escola. A refletir acerca daquela circunstância. E aí quando você tem um roteiro pronto... Obrigada, Ed. Quando você tem um roteiro pronto é natural que de alguma forma você se embaralhe. E o mediador precisa ter essa cautela. Então isso que Débora traz para a gente é importante porque você já não sabe falar em metáfora. Você já programa tudo para falar. Eu tenho uns alunos que falam assim eles parecem que vêm já tipo são parecem uns robôs. Eles já vêm programados para falar. Parece que eles combinaram as falas também que não é só um. Para mim acho que o pior é quando parece que os dois combinaram as falas. Eles vêm como se dizem assim a gente vem aqui só para homologar e pronto a gente só quer resolver já estamos certos do que vamos dizer ou até não combinaram mas cada um tem o seu discurso pronto. é bem e quando chega o discurso pronto se desfaz. Com o pessoal da defensoria a gente não vê essa coisa dos dois terem combinado o discurso. Não. Mas no Sejuskis a gente vê na defensoria a gente vê muitas vezes cada um com o seu discurso pronto. Prontinho. Que é a posição, né? Nada mais do que uma posição. Agora o problema é quando essa posição ela é camuflada. Ela não condiz com a realidade não é com a verdade mas com a realidade da situação. E aí a gente precisa fazer essa cautela. Alguém abriu o microfone a não ser Débora foi o Cifone ou foi Tereza? Foi você, Nalu? Eu também ouviu. Pronto. Você já conseguiu pegar o vídeo, Ana? Já peguei está no ponto. Como? Está no ponto. Pronto. Pode passar, por favor. Aí eu preciso um pouco mais de atenção porque é um podcast, né? Ele tem mais áudio do que visual. Então a gente vai precisar prestar atenção. Vamos lá. Quem era cometido pela assédia sentia inquietação, desânimo... Você pulou muito, Ana. Pulou. ...desejo de abandonar a vida santa. Peraí, não dá. Na verdade, eu fui tirar o som e pulei. Eu vi. Comprar uma viagem é maravilhoso e pagar com desconto também. Pronto. BBC, lê. Sete emoções humanas do passado que já não sentimos mais. Reportagem da Rádio 3 da BBC, publicada pela BBC News Brasil em 22 de abril de 2019, lida por Thomas Papon. Tendemos a pensar que as definições das emoções são fixas e universais. Porém, elas variam de país a país e também mudam com o tempo. Considere, por exemplo, a palavra Schadenfreude, que só existe em alemão e que descreve o sentimento de alegria ou satisfação com a desgraça de um terceiro. Além disso, novos tipos de emoções surgem a todo momento. Vide as novidades constantes nos emoticons que tanto usamos para expressar nossos sentimentos online. A Rádio 3 da BBC conversou com Sarah Chaney, especialista do Centro para a História das Emoções da Queen Mary University de Londres, no Reino Unido, sobre as emoções sentidas no passado e como elas podem nos ajudar a entender como nos sentimos hoje. Essas são algumas delas. A primeira, a assédia. A assédia era uma emoção sentida por homens muito específicos na Idade Média, monges que viviam em monastérios. Esta emoção surgia em geral devido a uma crise espiritual. Quem era cometido pela assédia sentia inquietação, desânimo, apatia e, sobretudo, um forte desejo de abandonar a vida santa. É possível que hoje em dia isso seja catalogado como depressão, explica Cheney. Mas a assédia estava especificamente associada a uma crise espiritual e a vida no monastério. Certamente era uma fonte de preocupação para os apades que ficavam desesperados com a indolência que acompanhava a assédia. Com o passar do tempo, o termo assédia foi se tornando intercambiável com preguiça, um dos sete pecados capitais. A segunda emoção, frenesi. Esta é outra emoção medieval, diz Cheney. É como a ira, mas é mais específica que a ira da forma que a compreendemos hoje. Alguém que sentia frenesi ficava muito agitado, tinha ataques violentos de fúria, fazendo alvoroço e muito barulho, diz Cheney. Assim, era impossível sentir frenesi e ficar quieto. Esta emoção nos faz refletir sobre nossa tendência atual de ver as emoções como algo essencialmente interno que podemos esconder. Isso certamente não era aplicável ao frenesi do jeito que era sentido na Idade Média, como uma manifestação bem explícita. Muitas emoções estão tão ligadas a um tempo e a um lugar que fica muito difícil ou quase impossível experimentá-las hoje. Terceira, melancolia. Melancolia, uma palavra que usamos para descrever uma espécie de tristeza, calma ou um estado contemplativo. Mas no passado, a melancolia era diferente, assinala Cheney. No começo da era moderna, acreditava-se que a melancolia era uma aflição física, caracterizada pela sensação de medo. Até o século XVI, pensava-se que a saúde era afetada pelo equilíbrio de quatro fluidos corporais. sangue, catarro, bilis amarela e bilis negra. A melancolia aparecia quando a pessoa tinha muita bilis negra. Um dos sintomas da melancolia naquela época era o medo. Em alguns casos, as pessoas tinham pavor de se mover porque pensavam que eram feitas de vidro e que poderiam se quebrar, conta Cheney. O rei Carlos VI da França compartilhava dessa visão melancólica e, por isso, havia determinado que costurassem barras de ferro em sua roupa para evitar que se quebrasse acidentalmente. Quarta emoção, nostalgia. Esta é outra emoção que você pode, à primeira vista, acreditar que já conhece. Usamos a palavra nostalgia de maneira muito frequente nas conversas de hoje em dia, mas, quando começou a ser usada, se referia a algo que se pensava ser uma enfermidade física, afirma Cheney. Era uma doença de marinheiros do século XVIII, algo que sentiam quando estavam muito longe de casa e estava ligada ao desejo de regressar, diz ela. Um caso grave de nostalgia poderia até levar a morte. Assim, não se compara com nossa definição atual de nostalgia que descreve a saudade de bons tempos passados. Quinta emoção, neurose de guerra. Essa era uma emoção sentida por soldados que lutaram nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. Assim como a melancolia, a nostalgia e outras experiências emotivas ao longo da história, a neurose de guerra chegou a ser considerada uma doença. As pessoas que sentiam neurose de guerra tinham espasmos estranhos, explica Cheney, e com frequência perdiam a capacidade de ver e escutar, embora não tivesse nenhum problema físico que limitasse visão e audição, diz ela. No começo da guerra, pensava-se que esses sintomas decorriam das explosões que haviam sacudido o cérebro. Porém, acreditou-se que os sintomas eram provocados pelas experiências que o paciente havia vivido e seu estado emocional, acrescenta a especialista. Seria algo mais próximo do que hoje se entende como o estresse pós-traumático sofrido após eventos traumáticos, como uma guerra, por exemplo. Sexta emoção, hipocondria. A hipocondria era outra condição médica que no século XIX tinha associações puramente emocionais. Era basicamente a versão masculina do que os médicos vitorianos chamavam de histeria, diz Cheney. Acreditava-se que provocava cansaço, dor e problemas digestivos. Nos séculos XVII e XVIII pensava-se que a hipocondria estivesse ligada ao baço. Mais tarde, porém, foi associada aos nervos, diz ela. Apesar de os sintomas serem físicos, eram a mente e as emoções que estavam doentes, segundo as concepções da época. Sétima emoção, insanidade moral. O termo insanidade moral foi cunhado pelo médico James Charles Pritchard em 1835. Efetivamente, significa insanidade emocional, diz Cheney, porque por muito tempo a palavra moral significava psicológica, emocional e também confusamente moral no sentido que usamos agora, explica Cheney. Os pacientes que Pritchard considerava moralmente insanos eram aqueles que atuavam de forma errática ou pouco usual, sem mostrar sintomas de um transtorno mental. Ele sentia que havia um grande número de pacientes que podiam funcionar como qualquer outra pessoa, mas que não podiam controlar suas emoções ou cometiam crimes de forma inesperada, diz a pesquisadora. A cleptomania, por exemplo, em mulheres educadas da alta sociedade, podia ser vista como um sinal de insanidade moral, porque acreditava-se que as mulheres não teriam motivos para roubar. Era um termo que servia para descrever muitas emoções extremas e se aplicava com frequência a crianças tidas como difíceis. Você ouviu a reportagem Sete Emoções Humanas do Passado que Já Não Sentimos Mais, publicada pela BBC News Brasil em 22 de abril de 2019. E aí, gente? Será que a gente não sente mesmo essas emoções? É? Será que a gente não sente mesmo? Opa, Tereza, contei a ironia. E aí, o que é que vocês trazem dessa escuta sobre essas emoções que já não existem mais, que foram de uma época com nomes distintos, que trazem repercussões no corpo, na mente, na alma e no coração? Até um trecho de uma música aproveiteu o embalo. Mas, se a gente perceber, os reflexos existem. Talvez eles estejam com outros nomes. Talvez eles estejam inseridos agora dentro de uma... de atribuições da área médica, inclusive, da área psiquiátrica, da área psicológica. Tenham sido suprimidas dessa relação do que é emoção, porque hoje a gente tem cinco emoções que são categorizadas como básicas e universais. e essas emoções que são categorizadas como básicas e universais se desdobram muitas vezes nessas ideias que foram trazidas pela pesquisadora. ela reverbera no corpo das pessoas, nas ações das pessoas dessa forma. E aí eu quero fazer uma escuta de vocês. Como é que chega para vocês ouvir essa pesquisa? O que é que veio à mente de vocês? Quais foram inquietações das conclusões que vocês chegaram? a Débora que abriu o áudio e fez umas carinhas assim, o Silvone também fez umas carinhas assim de pensar, porque o Silvone gosta dessa área mais psicológica, eu percebo que ela... Esse áudio está disponível, tem o link lá no material, viu, gente? Isso. Está nos slides. E aí, o que vocês têm a dizer antes da gente dar continuidade? São muito tímidos hoje, estou preocupada. Lembrei de Elis, que diz que somos como os nossos pais, então as coisas só se repetem, só mudam o nome, mas o endereço continua o mesmo, as emoções, o ser humano é feito, não sei se é o termo certo, mas é feito de emoções também, né? Então, não vejo como mudar as circunstâncias e as épocas, eu anotei todos para eu poder me concentrar e aí, esse assédio que foi o primeiro, que era, foi apresentado no monastério mais e fala da crise espiritual, só mudou o lugar, né? Eu só não concordei com esse assédio quando no final ele diz que equivale à preguiça. Eu achei que ele falou o texto, falou tudo como sendo outra coisa e no final falando preguiça, eu acho que não não combina com preguiça. Mas lembrando que essa pesquisa ela é da Idade Média, então a gente precisaria pensar no que significa preguiça para eles naquele período, que inclusive eu não teria essa resposta para você agora, o que me chamou a atenção. de inquietação, né? A inquietação é... Esqueci o nome de quem fica no monastério, mas enfim, a inquietação deles, uma crise espiritual, os monges, eu fiquei pensando, ai, os monges querem casar, querem beijar na boca e estão lá presos, então eles estavam inquietos, isso não tem nada a ver com preguiça. Eu fui fazendo umas associações. Onde os heróis são tão tranquilos? Quando outras pessoas e quando as coisas saem da rotina deles, é que a tranquilidade deles é perturbada. Eliane falou aqui que achou estranho o vídeo, mas estranho em que sentido? Você pode compartilhar com a gente qual foi a sua percepção, o que te causou estranheza? E Salomão fala assim, com exceção de melancolia e frenesia, parece mais problemas que eram comuns antigamente e hoje em dia não é mais. e não parece se tratar de emoções, como neurose de guerra, parece mais um problema médico, insanidade mental também. É nesse sentido que a pesquisadora chama atenção, tá? Porque como eu falei para vocês, se vocês pararem agora para fazer uma pesquisa rápida sobre emoções, vocês vão ver cinco emoções básicas, medo, tristeza, nojo, raiva e alegria. Cinco. Mas hoje já tem catalogado mais de 25 emoções. Tem vários pesquisadores que já catalogaram 25 emoções e eles consideram essas 25 emoções como universais. Tem outros pesquisadores que só consideram a existência de sete emoções, tá? Então vai depender muito da linha teórica que você busca. Mas o que eu estou querendo trazer com isso aqui? Que a gente tenha, qual é a percepção que a gente precisa ter? A ideia. Primeiro, que as emoções, elas existem. As emoções, normalmente, elas são biológicas, não tem como você evitar que ela venha. Você consegue trabalhar o controle delas, tá? Então ela tem uma natureza realmente biológica, diferente dos sentimentos, que é a exteriorização das emoções. As emoções, você não consegue, você está com vontade de chorar, ele vem. Você até pode segurar o choro, mas o choro vem e fica preso na garganta. A raiva, ela vem, quando você se coloca em uma situação de raiva. O medo, ele vem quando você se coloca em uma situação de medo. A alegria, ela vem quando você se coloca em uma situação de alegria. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que ele pode ser modificado. Então hoje a gente está falando de emoções sobre uma perspectiva, daqui a um tempo a gente pode, novas pesquisas virão e as emoções serão enxergadas de uma outra forma. Tá? Então, é nesse sentido. E uma coisa que é importante para a gente pensar sobre o que foi trazido nesse podcast, e o que a gente tem na realidade é que essas emoções, a depender de como elas são tratadas, elas viram doenças, problemas psicossomáticos, problemas das mais aliadas ordens. E isso já acontece desde a antiguidade. Vocês compreendem o que a gente precisa cuidar, o que a gente precisa pensar sobre essas questões voltadas ao sentimento? Ana, você quer falar? Eu acho que, assim, é muito importante o que a Regina falou e que eu acho que é importante vocês perceberem essa questão e a diferença de sentimentos e emoções. É uma coisa que a gente vai falar depois, apesar da gente não ter um foco tão grande nisso, não é, Rita? Isso, sentimentos e emoções, a gente vai trabalhar mais lá na oficina de comunicação violenta, as distinções. A gente está querendo trazer aqui o que a gente mostra, o que a gente trabalha o que a gente percebe. Isso. Então, a gente vai diferenciar isso para eles. A emoção, ela é aquilo que vai trazer para a gente um sentimento, mas a emoção, ela é anterior ao sentimento. Perfeito. Entendeu? Isso é uma coisa que é muito importante a gente perceber nesse momento. E também nos abrimos para essa ideia de que os teóricos falam dessas emoções. a gente tem as cinco principais, nós, mais, vamos deixar ela depois, daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, mas a gente tem teóricos que trabalham nos 72, 78, como tem gente que fala em 24, como tem gente que fala em um universo diferente. E alguns, na verdade, trabalham com o sentimento e não com emoções, mas dizem que os que as emoções são que desencadeiam esse sentimento. Isso. A gente tem que perceber isso da maneira bem clara. Tem um neurocientista chamado Antônio Damasio que ele fala para a gente que as emoções ocorrem no teatro do corpo, enquanto os sentimentos ocorrem no teatro da mente. Então, eu acho isso bem interessante para a gente entender a diferença dessa questão da emoção para o sentimento. E aí você pode, inclusive, ter diversos sentimentos de acordo com a emoção que você está sentindo. Não precisa ser um único sentimento, você pode ter diversos sentimentos dentro daquela emoção que veio ali, porque essa emoção é um programa de ações. Aqui o nosso corpo são respostas motoras que vêm do nosso corpo diante de umas circunstâncias que a gente vivenciou. É importante que a gente fale também, porque quando a gente começa a trabalhar e estudar as emoções, a gente vai perceber que elas reveram em partes diferentes do nosso corpo. E o lugar onde a gente começa a sentir e a gente diz que é o grande coração da gente, realmente não é no coração, é no nosso estômago. Então, elas, na verdade, começam a mexer no nosso corpo a partir dali. E, em termos, que vêm como é que o nosso organismo reage através de uma coisa chamada foco-killing. Ela fica mais vermelha, mais azul, mais verde, mas a gente vai falar muito mais disso no curso de CNV. Aqueles que estão junto a gente vão poder adentrar nesse mundo maior das emoções dos sentimentos. Mas, para a gente quanto mediador, a gente precisa entender isso e perceber essa forma de colocar para fora que é o sentimento. Até porque, na mediação, a gente identifica sentimento, a gente nomeia sentimento, mas a gente não trabalha sentimento. Quem trabalha, quem tem que verificar como deve ser trabalhado o sentimento são as partes. Então, a gente precisa ter esse cuidado em realizar mediação, porque, inclusive, a gente faz palpites, palpites empáticos que a gente vai trabalhar para ter certeza se aquela emoção que foi demonstrada corresponde com aquele sentimento que foi apresentado. a Luana fala aqui duas coisas. Muitas emoções camutam os sentimentos por aparentemente não se relacionarem ou parecer com trajetórios. E ele fala também que o importante na compreensão do outro é identificar o sentimento por trás daquela manifestação de emoção. Perfeito. E Tereza traz aqui o pulo do gato. Muito tênue essa linha. É uma linha realmente assim que a prática nos ajuda a identificar. eu acho interessante quando eu estou na mediação aí vem uma emoção lá de felicidade e a gente pergunta assim qual o sentimento que vem até você de alegria desculpe que o nome certo é alegria. Aí eu pergunto qual é o sentimento que vem até você e a pessoa fala alegria. Aí eu pego a cestinha de sentimentos e apresento os sentimentos e eles começam a pegar não é só alegria não entusiasmo euforia e eles começam nossa eu nem sabia que tinha tantos sentimentos no mundo porque a gente limita também a gente condiciona e a gente acaba colocando emoções como sinônimo de sentimento e isso também pode assim atrapalhar na condução do procedimento então a gente tem que ter clareza para levar clareza. A gente falou uma coisa que é muito importante para a gente também perceber e entender as partes precisam trabalhar isso mas tem uma corrente da psicologia que diz que a partir do momento que ela percebe aquilo que ela percebe aquele sentimento e ela reconhece e se reconhece naquela emoção o fato de reconhecer já estarta um processo de ressignificação maravilha a mediação não faz isso mas essa é uma é uma coisa da própria psique humana quando na verdade a gente nomeia sentimentos e emoções na verdade essa ferramenta pode levar a esse start e esse start do reconhecer o sentimento e emoção pode mudar uma mediação completamente porque a pessoa reconhece por exemplo que ela está travando um procedimento de mediação por uma decepção por uma dor de cotovelo por uma alguma coisa que ela ali está sentindo e ao perceber isso ela se liberta então o perceber da emoção e dos sentimentos pode ser libertador a mediação não tem este objetivo como ela não tem objetivo terapêutico mas ela pode alcançar esse fim terapêutico perfeito quando nós percebemos que essa questão do lidar com sentimentos e emoções é algo difícil e aí é muito importante o apoio interdisciplinar dessa equipe maravilhosa que a defensoria tem aí sim pode-se tentar se despertar nas partes a necessidade da busca de uma terapia de um apoio terapêutico mas o mediador fazer isso é muito complicado porque quando você faz isso uma outra parte pode achar que você está protegendo que você está tendo uma relação e a gente tem que ter muito cuidado com isso vamos lá e aí partindo desse pensamento como a gente falta uns minutinhos eu vou encerrar cinco minutos antes já que a gente não teve o intervalo e aí trazer aquela pergunta novamente que a gente começou que foi puxado pelo gancho do Alan quando é que eu sei mediadora que as partes não estão mais em condições a partir dessas emoções e sentimentos e parar a condução da mediação será que eu posso fazer isso eu mediadora posso eu mediador posso eu tenho essa sensibilidade eu consigo enxergar isso é um primeiro ponto e se eu fizer como é que eu vou entregar isso para as partes como é que eu digo para as partes Débora fez a cara agora todo mundo está dizendo que sim não claro que a gente pode maravilha mas como é que a gente faz isso então vou dar aí dois minutinhos para vocês pensarem como é que vocês numa situação nas quais as emoções e os sentimentos estão tão aflorados tão aflorados que vocês não conseguem mais dar prosseguimento para aquele procedimento e como é que eu devolvo isso para as partes e será que tem formas de retornar depois ou acabou fim de jogo game over dois minutinhos aí para vocês pensarem e podem já colocando no chat nesse momento ou daqui a pouco eu chamo para vocês abrindo o microfone ficou claro as inquietações sentimentos e emoções muito afloradas preciso finalizar o procedimento vocês já disseram para mim dá para finalizar sim mas como é que eu faço isso é o primeiro ponto como vocês diriam para as partes como vocês diriam isso para as partes e o segundo ponto é será que acabou não vai mais voltar o procedimento nunca mais eu vou fazer algum encaminhamento são duas coisas que vocês precisam me responder ok ok não e ok Obrigada. Obrigada. Falta um minuto de reflexão para a gente começar a falar, viu? Lucifoni já colocou aqui no chat. Obrigada. Bem, tempo encerrado. Tereza perguntou se tem pausa para um cafezinho. É possível, vou te responder. Mas Lucifoni coloca aqui assim, tem situação que o mediador ou mediadora deve finalizar. Quando há perigo de agressão física e começam a surgir ameaças. Nesta situação, acredito que o mediador deve ser claro e firme na condução. E aqui a gente percebe que a agressão, porque as emoções e sentimentos já perderam, inclusive, a razoabilidade ali naquelas relações. E assim, olha, essa parte de agressão, eu nunca vivenciei, não. Graças a Deus, nos meus tempos de mediadora, nunca presenciei agressão física e nem verbal ao ponto de eu precisar parar a mediação. Mas como a gente tem grupos de instrutores, grupos de mediadores, eu já ouvi relatos de pessoas que houve situações de agressão do nada. Assim, está aparentemente tranquilo do nada, vem aquela fala agressiva ou até, como a gente já trouxe exemplos aqui, de vias de fatos dentro da sala de mediação. E aí, realmente, o mediador precisa parar aquilo ali, porque é uma situação imediata. Inclusive, é a única exceção no Código de Ética dos Mediadores para a gente ir para uma delegacia e ser testemunha do evento. Porque o crime, o fato ilícito ocorreu ali, no procedimento. Agora, se eu, no meio da mediação, ele fala assim, ah, eu assaltava bancos, eu não posso depois ser chamada a testemunhar, porque ele falou isso ali, entendeu a diferença? Mas se houve uma agressão naquele momento, eu paro a mediação e vou sim, tá? E nesse momento, até as palavras faltam, porque você está vivendo ali a agressão. Então, às vezes, pedir para parar não é suficiente. Gente, houve relatos de colegas nossos que falaram que tiveram que chamar guarnição, chamar polícia, chamar segurança do local para impedir aquela agressão. Já houve, como eu falei comigo, eu nunca presenciei, nunca vi. Já tive situações de aumentar, vamos dizer assim, a questão dos sentimentos e emoções ficarem muito aforadas. E aí, eu paro para o cafezinho, quando é possível. Vamos beber uma água, beber um café. Separo as partes, boto cada um em um canto, para não rolar o fight. E vou depois fazer uma avaliação para ver se há retorno para próximas ações, não para aquele momento mais, tá? Faço uma escuta, uma pré-mediação, uma escuta individualizada ali, para poder verificar se há possibilidade, se há condições daquelas pessoas continuarem no procedimento. Isso é um ponto, trazendo aí o gancho que o Lucivone nos apresentou. E a gente precisa ter, realmente, o mediador e a mediadora têm que ter pulso firme. Não é ser grosseiro, não é ser antipático, não é ser violento, tá? Mas precisa ter um pulso firme para conseguir conduzir aquela situação. E eu sempre falo que uma mediação, quando ela é bem conduzida, normalmente ela não acaba em agressão dessa natureza. Mas, de outro lado, a gente tem que pensar que ela está lidando com o ser humano. A gente não sabe como é que está a psique daquela pessoa que está na nossa frente, que aparentemente é sóbria, que aparentemente é tranquila, que aparentemente é moderada. E aí, são os gatilhos, são as linhas tênues do ser humano, né? Que, ao mesmo tempo, está ali tranquila, pode dar uma reviravolta e se transformar. E aí, a gente precisa saber. Mas aí eu falo que esse aí é o ápice, sabe? É o máximo que acontece. São exceções. Graças a Deus, não é uma regra dentro dos procedimentos de mediação. E, às vezes, conduzir essas pessoas aí para os profissionais serem adequados. Acontece muito, que eu também tenho, quando é mediação penal. Mediação penal, a gente demora, às vezes, muito para juntar as partes. Porque elas ficam muito agressivas. Quem fez, quem meteu o dano, fica agressiva. E quem também sofreu a violência, fica muito agressiva, muito sensível, vulnerável. E aí, demora, às vezes, para a gente juntar. E a gente fica parecendo um pombo-correio mesmo, um mediador penal. Fala daqui, fala de lá. Fala daqui, fala de lá. E já fiz procedimentos de mediação penal no juizado, e que a gente não juntou as partes. Ficou nesse jogo. Mas, olha só, na mediação penal, eu conheço o caso todo. Eu sei quem é a pessoa, sei qual foi o crime que ela cometeu. Sei como é que está a outra parte. A gente conhece tudo, diferente da mediação familiar, da mediação cível, de natureza cível, que a gente só vai saber as questões apresentadas no ato do procedimento. Salomão falou aqui. Acho que primeiro tem que haver uma tentativa de acalmar os assistidos. E caso não seja possível, se perceber que saiu do controle, seria necessário encerrar mesmo a mediação. Perfeito. Então, o primeiro ponto é tentar acalmar, reverter, dar uma pausa, compreender o que está acontecendo ali. ouvir individualmente cada um deles. É uma ferramenta que pode ser utilizada, que a gente não vai aprender ela, mas que a gente fala muito aqui, que é essa escuta individualizada. Separar as partes, a depender da situação. Perguntar para elas o que é que elas querem fazer com aqueles sentimentos e emoções que foram apresentadas, que está trazendo gatilhos que eles não estão conseguindo controlar. E eles mesmos falam, ah, eu não sei. E aí vocês, se tiver uma assistência multidisciplinar, vocês podem colocar isso na mesa. Que a defensoria possui uma equipe multidisciplinar e que eles podem estar fazendo essa busca, tá? Para receberem mais informações de como lidar com aquilo. É uma possibilidade também, é um caminho. A Maiana fala assim, ó, quando fica insustentável continuar, acho que o mediador deve sim informar que a mediação está suspensa por algum tempo para que os ânimos se acalmem. Claro, vocês vão falar da realidade, não precisa ficar cheio de florzinha, de tuque-tuque. Não. Eles se colocaram numa situação que, de fato, naquele momento, não tem como ser conduzida. E aí você coloca. Olha, me parece que isso trouxe determinados sentimentos, emoções como a tristeza, né? Como vocês estão colocando aí. E que, em razão disso, nós vamos parar o procedimento, tá? Para que a gente possa pensar sobre tudo o que aconteceu. Volte de uma outra forma, com a cabeça mais clara, com as ideias mais limpas, para a gente poder ir para um processo negocial. Sabe? É conversar. A gente precisa ser o mais claro e transparente possível com aquelas pessoas que estão ali. Isso é confiança. Não é ficar com medo. Então, o que a Maiana e o que você está trazendo são ideias que devem ser colocadas em prática. E a Lúcia Ivone falou, durante a abertura de exame de DNA comigo, aconteceu da assistida bater no ex-marido. A vigilância foi acionada para separar. Ratinho, né? Programa de DNA do Ratinho, isso. Que, quando abre ali, né? É... Nem sei se ainda existe. Eu nem sei se ainda existe programa do Ratinho e nem DNA. Mas eu sei que esse quadro era um quadro, assim, bem inusitado da televisão brasileira. Eu nem sei se chama, tem muito tempo que eu não assisto TV. Mas tinha, e eu sei que terminava em fight. As pessoas brigavam quando abriam ali o resultado. E a Lúcia Ivone já viveu isso ao vivo e a cores. Imagine o sentimento aí. E angústia, porque brincadeiras à parte são as dores do outro, né? A gente não sabe o que aquela mulher viciou, o que ela experimentou, o que ela ouviu daquela outra parte. E a gente também não sabe a história daquele homem para ele ter aquele comportamento. Olha como a gente tem que trabalhar o não julgamento. e trabalhar a imparcialidade ainda com situações como essa. Então, é isso. A gente não vai falar sobre emoções amanhã no nosso encontro. A gente tem uma dinâmica sobre emoções para trabalhar com vocês, para a gente partir para os novos caminhos. Deixa eu só dar uma satisfação aqui, antes de passar para a Ana. Com relação à atividade de perguntas, eu e a Ana, a gente resolveu modificar. A gente vai trabalhar ela em sala de aula. Em vez de mandar para vocês sozinhos lá, responderem, né? A gente vai falar, eu e a Ana, vamos fazer a simulação. Nós seremos partes. Falei que a gente ia fazer o teatrinho e fazer as perguntas. E vocês serão os mediadores. Vai ser amanhã, possivelmente amanhã, porque amanhã a gente vai falar sobre a agenda. Então, amanhã a gente vai fazer uma simulação. Eu e a Ana seremos parte. Vocês todos serão mediadores. E vocês vão fazer três coisas que a gente já trabalhou aqui, que é o resumo procedimental, que é aquele primeiro resumo que une a história deles. Vocês vão fazer a agenda, que a gente vai explicar melhor amanhã, que são a apresentação das questões. E vocês vão fazer perguntas também. Então, a gente vai criar espaços durante nossas falas para que vocês perguntem, estimulem a gente nas etapas da mediação. Se a gente não conseguir fazer isso amanhã, assim que começar o próximo encontro, a gente vai fazer esse trabalho. Melhor do que você ficarem em casa, dentro de relatos mais vagos, tentando criar possibilidades, criar perguntas. Então, a gente mudou a estratégia para trabalhar. Certo? Aninha? Vamos lá. Rê? Oi. Agora já estamos nos momentos finais. E agora a gente quer saber de vocês o que é que vocês levam do dia de hoje. Como é que isso chegou para vocês? Como é que chegou esse nosso diálogo hoje sobre as emoções e sobre sensibilidade? Vamos ouvir vocês rapidinho antes da gente encerrar? Quero ouvir Débora, Lucivone. Alan está muito calado hoje, nem falou. Thalita, Jéssica, Deraldo, Ericarla, Milena. O Deraldo quis falar, quis botar no chat no início da aula, viu? Hoje parece que a turma está mais reduzida, ou é impressão minha? Ou já estava assim desde o início? O pessoal disse que é porque está acabando o ano, o pessoal da Débora já está com muita demanda, não sei o quê. Bora, Débora, bora, Lucivone, bora, Alan, bora, Deraldo, bora. E isso é tudo verdade, viu, Ana? Parece que no final do ano tudo aumenta, brota, as demandas aumentam muito. Mas é verdade, porque a gente não quer virar o ano com problemas, mas é que resolver tudo, ainda tem essa questão. Aqui no chat já está movimentado, o Lucivone falou que a aula foi muito produtiva, a Eliane falou que achou bastante complexa, o Lucivone gostei muito, a Eliane e os assuntos tratados, foi complexo os assuntos, Donil, as demandas aumentam muito no final. E eu também estou assim, cheia de demanda. E aí, explicando também minha ausência, minha filha adoeceu e eu precisei levar ela correndo no posto, e eu estou aqui tentando ficar, hoje, para falar a verdade, estou com 70% aqui presente e os outros 30% lá embaixo com ela, aqui, dividindo aqui, que ela teve uma febre de ontem para hoje e deixa a gente um pouco fora do eixo, né? Débora falou aqui assuntos diferentes, a Eliane falou, dia de quinta é puxado, logo após todas as mediações do dia. Fico meio zumbi. Jéssica disse que gostou muito da aula. Eu me conectei com a Eliane, porque eu estou me sentindo uma zumbi, porque eu não dormi nada. Estou aqui cheia de olheiras. Salomão falou também que gostou muito, Jéssica também gostou muito. Então, é isso, gente. Para mim, é sempre uma reciclagem, sabe? Também me traz muitas reflexões quando a gente está aqui dividindo e compartilhando com vocês. Então, eu saio dessa forma, inquieta, com reflexões de como é que a gente pode melhorar para oferecer uma mediação de qualidade e uma mediação que deva ser adequada a cada tipo de conflito e a cada pessoa também que está ali sendo representada. Eu estou saindo ansiosa, gente, pela aula de amanhã. Ó, Débora nos acolheu aqui, ó. Me acolheu completamente, ó. Fico sentida de poucas pessoas participarem e estarem presentes. Também fico, né? Pela demanda, pela quantidade que iniciou o curso. Mas vamos ver se, quando a gente retornar, todo mundo vem aí com gás, né? E Jéssica falou, ainda não tive a oportunidade de fazer mediação, mas estou bem atenta aos ensinamentos. Camila disse que adorou a aula. Mas, olha só, vocês estão representando muito bem a ausência dos outros, viu? Deixando a gente acolhido e com vontade, assim, de continuar compartilhando conhecimento com vocês, né, Aninha? Com certeza. Foi o que eu disse isso. Hoje, logo no início da aula, Renata e Jani, quando a gente falou da engrenagem, a gente conversou e eu falei exatamente isso, né? Parece que você está, assim, relendo o início da aula, apesar de... Mas foi exatamente o que eu disse, né? Conexão, sintonia. É uma conexão que a gente não combinou, não, viu? Eu tenho até uma sugestão. Diga. Para o ano que vem, no início das aulas do ano que vem, aquele acordo que foi feito com todos ser revisto, né? Porque eu acredito que uma vez ou outra nós não tivermos condição por algum motivo de abrir a câmera é entendido, né? Mas se foi um acordo, as pessoas têm que se esforçar um pouco mais de estarem, abrirem suas câmeras, que eu me coloco no lugar de vocês o quanto deve ser ruim falar para um monte de quadradinho com nome. Eu não gostaria de estar fazendo isso com todo o empenho e preparo que vocês tiveram para fazer as aulas bastante dinâmicas. Eu confesso que olhei a hora, que era 17 e pouco, falei, nossa, até 19. Quando eu olhei, já eram 15 para as 7. Então, a aula é muito dinâmica. Então, cabe a cada aluno, vou falar assim, fazer a sua parte, né? Que é assistir e participar. Eu já estava aqui agoniada, com medo de minha voz falhar, igual no início, né? Estava falhando. E aí eu tinha que desligar a janelinha, assim, assim, ai, meu Deus, eu gosto de que as pessoas me vejam, eu gosto de ver as pessoas. Como é que eu vou ficar com esse vídeo desligado, falhando? Porque no início, né? A própria Edith estava cortando para mim aqui, então, eu vou deixar a minha vida desligada. Mas a gente faz isso de coração partido, né? Eu, às vezes, vou desligar o vídeo, o áudio desliga o vídeo também. Mas, assim, e a gente gosta de ver as carinhas de vocês, sabe? Porque a gente vê como vocês estão recebendo a gente. É a coisa do sentimento e da emoção, que a gente daqui também... Mas vamos sim, Debra, gostei da sua sugestão, da gente revisar, de a gente fazer mais uma vez, né? Esse apelo aí, para que a gente consiga, até porque a gente vai ter outros encontros virtuais, e a gente precisa experimentar, né? Estar mais com as câmaras abertas, que é uma novidade. Eu até tento não... Trabalhar isso em mim, que para algumas pessoas ainda é complicado, mas eu acho que se a gente começa, a gente dá o primeiro ponto de partida. Então, obrigada, Débora, pelo acolhimento, pelo cuidado com a gente. É que está botando aí o formulário, viu? De presença, por favor, assinem. E a gente vai se despedindo, tá? Peço desculpas por não ter dado intervalo, já entrei na correria também. E, na verdade, nem desculpa, que a gente tem que aprender a agradecer. Eu agradeço a compreensão de vocês, o cuidado, o acolhimento sempre com a gente, sabendo as necessidades que a gente passa, né? Atendendo essa minha necessidade de chegar no meio da aula para atender a minha filha. Então, gratidão. Gente, obrigada pela... Até amanhã. Até amanhã, Lu. Obrigada, Jéssica. Melhoras para você. Melhoras para a Ana também. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.